E aí, galerinha, vamos lá para mais uma partida. Estou tentando pegar o jeito desse jogo, galerinha. Eu fraguei um pouquinho, como é que funciona o esquema dele. Vou falar para vocês, não é fácil, galerinha, mas é bem divertido, bem divertido mesmo. A gente tem as habilidades de cada um, que eu tinha mostrado antes. A gente tem, cada personagem tem uma habilidade específica. Então, aqui eu vi, até um treitão, que é mais útil aqui, é essa aqui de suporte. A gente tem esses tanques, com escudinhos aqui do lado, são os tanques. Esses aqui são os localizadores. Mas nem todos têm a mesma habilidade, igual esse aqui. Esse aqui já tem gancho. Então, ele me tipo meio que não suporte. E tem os de assalte, né? A gente tem as duas moedas, né? Tem as fichas, as metais de criações. As fichas de lenda, eu ainda não obtive nenhuma. E tem a moeda Apex. E a gente pode comprar. A gente pode comprar essas moedas. E a gente pode personalizar. Tanto os banners, os caractérios, os personagens. Pique-me, pique-me, pique-me. Eu estou tão cansado. É você e eu, brother. O lugar entre vida e morte é onde eu me sinto mais vivo. Esse é o seu campeão. Eu vou nos guiar para a vitória abaixo. Beleza, como que eu sou o líder, é? É, quando a gente é o líder, a gente pode selecionar o lugar que a gente vai pousar Nossa, ferrou, tem três ali Nossa Eu sou do azar, é? Tenho medo, 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 estou no meu caminho Ah, morri, os caras me abandonaram, sozinho Nem em vida, né? Vamos ver se agora... O nosso caminho foi feito hoje. Time para colocar um leit em frente. Apoio o A-Train. Este é o seu campeão. Isto é brilhante, eu vou assim. Você pode sentir a velocidade? Sim, baby! Não, não! Ele está fazendo a velocidade do campo aberto! Agora é hora de ir! Você está fazendo o campo aberto! ... ... ... ... ... ... Vamos tirar essa porcaria, esse revolvinho aqui, que aí o pequinho vai. Vamos lá. É tipo, abre. R.E. 45 aqui. Old Father, dê-me sight. It's go time. Might be something good this way. Frag grenade here. Supply bin here. One more minute, amigo. Optics here. Close range. Ultimate accelerant here. Less than one minute. The ring is not far. Optics here. Mid-range. Optics here. Mid-range. New kill leader appointed. 30 seconds until the ring closes. You like cutting it close, huh? I dig that. New kill leader. Let's explore with this thing. They're getting cocky. They're getting sloppy. 10 until the ring closes. 10 until the ring closes. They call this. It's on. Throwing jump pad. Throwing termite. I'm down. Frag out. Frag out. Frag out. Frag out. Open supply bin over there. Platform. Reloading. Open the enemy over there. Forget that. Hostiles. Someone traveled through here recently. Hostile over there. All painless knocking at the door. Give my shields a recharge. Marking our surroundings. Hostile over them. Taking a knee. Patching up. Entra a luz. Parque é over there. Scanning the area. Subliminal. Supply bin here. Havoc here. Optics here. Close range. Iva 8 here. Marking our surroundings. Extended heavy mag here. Level 2. Backpack here. Level 1. Havoc here. Forget that. Let's go this way. Never mind. Extended supply bin there. Fat with reserves. Scanning the area. Half the squads remain. Reveal Vena. Got a hop up here. Turbo charger. Shield battery here. I have an extended sniper mag here. Level 3. Shield battery here. Never mind. Taking a moment to recharge my shields. Taking a moment to recharge my shields. Round 2. E-ring countdown. Enemy over there. Enemy over there. Hostile over there. Replicator being delivered. Someone traveled through here recently. Replicator on high. Two guns high one out there. Heard that. Target. Target started. Spot. Double time in it. Carpet smoke. Make it chill. Scanning the area. Might be something good this way. I am real hard. All side over there. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um minuto, você vai acelerar. Coloque um pouco. Isso é bom, hein? Obrigado. Vai, 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 vai. Reloadando. Coloque cada ação. Não foi o meu tempo. Reloadando. Reloadando o inimigo. Vai, vai, vai. Tem companhia lá. O seu tempo ainda não está terminado. Estou fazendo o fogo. Um segundo. Usando o meu Fenix. Dando-lhe a pedra. 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 Enfim. A gente também ganha, galerinha, 5% de bônus de Experiência por Título de Sobrevivência em Grupo, né, a gente tem que estar com as amigas aqui, a gente ganha mais 5% de Experiência. A gente ganha mais 5% de Experiência por Título de Sobrevivência em Grupo, né, a gente ganha mais 5% de Experiência. Esse aqui dá pra... Não. Beleza. 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 É essa aqui? Show de bola, hein? Beleza. 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 Aqui, sozinho, é muito difícil. Hum, não é demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esse é o seu campeão. Stay close, I'm the jump master We should land there, looks like fun They say death catches up to everyone Let's land here, here we go, ready up Might be something to hit this way Okay, let's go Okay, let's go Okay, let's go Vamos lá. e a gente tem esses kits que são o remoramento para a arma tá galerinha a gente aqui, mid-range a gente aqui, mid-range a gente aqui, mid-range dips despeçado despeçado se apareceu alguém aqui despeçado 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 Hey, guess we found the bridge. Now, where's that keycard? Hey, found the bridge. Amigos, you got the keycard yet? Gracias. No problem. No problem. Gotta hop up here. Extended supply bin over there. Atenção. There is a alternator here. New kill leader. Show off. Close door here. Good. Got my ultimate ready. Warning. Who is closing? Already inside. What do you think is over here? What do you think is over here? What do you think is over here? We have to go and see. We have to go and see. Estou sentindo aqui. Podemos ver aqui. Estou sentindo aqui. Reloadando. New kill leader. Heads up. New kill leader. We should go here. Contact. Let's go here. Pio. Someone's out there. They're following you. I'm just going here. I'm just going to go. I need some help over here. Bogi, am I right there? Bogi, got a shit. You're looking like you're... I'm down. Bogi, right here. Running this way. Running this way. Oh, fuck. Oh, fuck. O cara só deu um soco, mano. Oh, que desgraçado. Ah, mano. This is where it ends. We've got a company. Haskell close. No, man. No, mano. Os caras tudo mais fortes que eu, mano. Ah. Tá explicado aqui. Os caras tudo chumbados já, ué. Aô. Tudo chumbado também. É, fica olhando não é pra mim, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou lá. He's hoping neither of us get the hiccups during this bonanza. Not yet. A garota com um caixão frio, sempre é a Miss Wright. Este é o seu campeão. Ele matou 43. Ok. Cadê-a! Vamos lá. P2020 aqui. Mozambique aqui. Aqui. Primeiro sangue. Deve ter visto isso. Vamos lá. Vamos explorar aqui. Mozambique aqui. Muito bom. Mais tempo para lutar. Não é tão bom. Obrigado. Não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu ultimo está preparado. A heat shield está aqui. Extended heavy mag aqui. Level 2. Backpack aqui. Level 1. Não se preocupe se eu faço. Shotgun bolt aqui. Level 3. Colocando jump drive. Eles me encontram. Estou tomando shots. Ah, velho. Você demorou duas responsabilidades. Pelo amor de Deus. Estou fazendo contato com os inimigos. Escute, vamos mover aqui. Duas vezes para usar a habilidade. Eu morri mesmo. Mano. Precisa usar o cara da habilidade. O trem fica demorando. Mano. Por que atacan solo? Não se preocupe. Pari, mano. Não, não. Perceba a atenção. Tive um novo piloto. E vamos de novo, né? Só dê-me um abraço e eu brindarei como o sol, hahahahahahah! Este é o seu campeão. Nossa senhora! Tem uns caras com um nível absurdo aqui. Sim. Este é o seu campeão. Parece que é um campeão. Tenha o seu sangue se você tem que respirar. Opa, Jesus! Ascending. Jesse, ele me ajudou aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vou jogar com esse personagem que a gente não sabe. Não precisa fazer nada com esse robô. Eu vou jogar com esse robô. Melhor! Reloading Reloading Repairing Giving my shields a recharge Reloading 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 Eu estou tomando o fogo. Ah, mano, do céu. Caralho, o bicho não corre, velho. Mola demais para correr. Não corre. Se corresse, né? Vamos lá. Não tive nem chance. Três contra um. Não tive chance.